Olha o Danilo Tonoli, sargento, se eu pular seu portão pra pegar uma pipa, vou levar bala no rabo? Olha aí, se eu ver a pipa caindo, eu ver você, molecão de dia, pode ser que só... Na junta das pernas, mas for pra roubar, pra fazer alguma coisa, mas você não é vagabundo, mas leva umas pra o lado, eu não vou saber que é você também, né? Vou pensar que... Eu sugiro não entrar. Bom não entrar, lá tá escrito, lá tem cerca de cerca elétrica, muro é alto, né? Toca a campainha, chama o sargento, sei lá, é melhor não entrar.